Forever Resort, aqui em Guarulhos, pronto pra você morar, famílias já morando, só falta a sua família vir pra cá. Porque realmente é um empreendimento diferenciado. Aliás, é o único em Guarulhos com esse conceito resort. E resort é isso, é morar num verdadeiro clube com tudo o que você precisa. Vamos entender um pouquinho a localização? Fica a 5 minutos do centro de Guarulhos, Avenida Paulo Facini, O Bosque Maia e bem próximo da estação da CPTN. O que é gostoso, uma rua tranquila, mas aqui próximo você tem o IP Mercado, a farmácia, até mesmo a escola do seu filho. É uma cidade completa, valor de metro quadrado muito mais acessível que outras regiões de São Paulo. Se está pronto, está esperando por você. Apartamento de dois dormitórios com uma suíte ou três dormitórios com uma suíte, de 60 a 73 metros quadrados e o terraço, inclusive... Com churrasqueira. Já prontinho pra você receber a família aí, fazer o churrasco gostoso. Uma ou duas vagas cobertas, lazer de clube mesmo, piscina com toboágua, salão de festas, salão de jogos, sala de ginástica. Além disso, você tem o ateliê gourmet, ateliê de artesanato, muito bacana. Como você vai comprar? Isso é o que importa, certo? Então preste atenção que é o plano direto. Aqui tem o plano direto que aprova o seu financiamento no ato, sem burocracia e sem comprovação de renda. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e aprova o seu financiamento no ato. Com uma pequena entrada e durante um ano inteiro você paga parcelas reduzidas e ainda pode financiar em 240 meses. E tem promoção? Isso, aqui você ganha linha branca, geladeira, cooktop, forno elétrico, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupas. Então já vem, Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1450, telefone 4968-9300, Forever Resort. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Obrigado.